Morri pra faca pro cara Lobo mau, lobo mau Tapetinho, Gabriel Uia, portinha Tinha passado pra direita B é nossa, pode ser B ainda, 23 Pode ser B, 23 Que isso? Ah não, ele fez fixe, ele fez fixe Ele fez fixe, ele fez fixe 4 de vida, calma Não toma rapaziada Não toma rapaziada Chyba normalną rzucę, skośną No skośną no Ale dobra, nie traf to, czyli drugi raz już nie trafił To to nie jest gaszak To nie jest gaszak akurat Czyli kurwa Co to kurwa jest ty? O, to jest linia kurwa Polskich kurwa sił specjalnych Po raz kolejny Czyli dobra Jeżeli chcesz mieć jakieś crossfairy To nie możesz grać 6 zawodników w tym miejscu To nie może być taki trójkąt Tu To nie jest trójkąt tutaj Takie coś, takie ustawienie No mimo, że jak się połączy kropki To wychodzi trójkąt Ale takie ustawienie To, o, tak można połączyć O, tak można połączyć To ustawienie Tyle wam powiem Jak chce się grać na bombsite A To inne trójkąty trzeba postawić Tu 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 Jeden, jeden zawodnik tutaj stoi Oni dwa rądy podaję pojebali B***, no ja gienię Igrę, no ja tak jebu Jósty AAAAAAAA Na ultra-akuratnice A Donk umer, b*** Może rąk wygrać? A co to za smog taki? Stok, ja nie rozumiem, b*** Sergin, ty za kogo grałeś, bratan? J*****, ty za kogo, bratan? J*****, ty za kogo, bratan? Ty za kogo grałeś, rodной, b***? Ty za kogo spiliš, dura? Ty za kogo, b****? Ty za kogo, b***? Ty za kogo, b****?! Stouza smog? Repara bem isto, estelich kogoś Tę 3 kogoś na tacar torre 1 jako na lobby 1 jako na Iroby I z ubram É o co i dico Estelich kogoś wę so... Marc? Louis 연avi Eu estou te reconnaissant Eu estou te zastos Eu estou te mais Eu estou te 끝inando Eu estou te mais Eu estou te Nai Eu te amo, eu te amo, filho de filho... Ei, prostituta, eu te amo, maluco não teus. Eu te amo, maluco não teus. Eu te amo, maluco. Fala, terminou. E aí, eu te amo, maluco! Eu estou com o cara... Eu te amo, maluco. Eu te amo, maluco. Eu te amo, maluco. Nah, mano. Bro! Eu te amo. 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 Mechalada. Um soubur, eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Você me zereveu. Eu te amo. Uitos, meu Deus. Eu te amo. 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 É só isso. Eu sou uma transição. Eu quero dar uma ideia de conteúdo sobre esses jogos de europeu. Vou dar uma ideia de conteúdo sobre esses jogos de europeu. Ficou? 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 Que cara é um jogador gringo. Aí vocês vão comunicando como se fossem eles. Vai ser o primeiro RP de CS da história! Essa é a essa! Salve Gal Gal, tá bem? E, ainda bem? Então, está bem. Olha, tudo bem. Nossa senhora! Toma! A vítima ali. Powered é... Powered é... Isso, vai! Vou fechar! Cai! Cai dentro dela! Defesa da vida dele! Cai! Cai dentro dela, Gal! Cai dentro dela, Gal! Cai dentro dela! Ah, é brincadeira, pô! Gal, ele se perdeu, mano! Na próxima Molotov, você está a melhor aplicação pra você. Tá ligado? A visibilidade do cara de longe te vendo na Molotov é muito ruim, mas você perto dela, você vê o cara limpinho, velho. Entendi. Desde 1.6 e assim... 1.6 não tinha nem Molotov! 1.6 não tinha Molotov! Meu Deus! Faz propósito, velho! Faz propósito, Tigre! Não foi bom esse comentário, pô! Não foi bom esse comentário, pô! Nossa, chegaram! Conseguiram aqui o... O Felps está da ligação! O Henrique... Ganbo responsivamente! OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH! Come on, man! He's just absolutely... He's absolutely shattered his dreams right there! Can't feel good! Ohhhh! They're gonna... They're gonna... They're gonna... Lock in old Jimmy! Thought one was in Warehouse, apparently not! You gotta take a look, Zero, bro! Come on, man! Zero's so... Zero's been having such a tough go! Look, Zero's dead, bro! Watch Zero get Jimmy! I don't take this out, now! I don't like this... I don't мал ev Bodhyto! You got который... You got, got, got! Did you change一下, long? Estava esperando o momento.